Aplausos 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 Obrigado. 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 Só paga rodadas, conta ao Porto. Se eu conto ao Porto, paga o de bada. Obrigado. Agora, conta ao Porto, alegrenço, não vale. Não, então, pô. Obrigado. 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 Amém. 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 Aplausos A gente não tem o que fazer, mas a gente não tem o que fazer, mas a gente não tem o que fazer. Boa noite! 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 Boa noite!